Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 9, versículo 1 seguinte É a história de Paulo, Saulo, Paulo de Tarso Diz assim, naqueles dias Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Durante a viagem, quando estava perto de Damasco Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu Caindo por terra ele ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão, Ananias E Ananias respondeu, aqui estou o Senhor O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua que se chama Direita E procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo Ele está rezando Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo dizendo Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista Palavra do Senhor, graças a Deus Caros irmãos e irmãs, aqui nós temos essa passagem maravilhosa Da conversão de Paulo Paulo era perseguidor, agora se converte ao grande discípulo de Jesus Anunciador da palavra de uma forma maravilhosa Paulo é conduzido a Ananias aqui na história Paulo vai até Ananias Quem é Ananias? Ananias é a igreja Por isso, Paulo depois de ter essa experiência de queda De certa forma, ou de mudança Ele é conduzido a Ananias Ananias vai até ele, abençoa Paulo E ali ele abre os olhos Ele é batizado, abre os olhos Na verdade, o batismo nos incorpora a Jesus O batismo faz com que nós entremos na comunidade do povo eleito Mas os batizados são também aqueles que têm a possibilidade de abrir os olhos Abrir os olhos, que caiam nas escamas para ver Um batizado devia ter uma profundidade maior na sua visão Porque ele está ligado profundamente a Deus Por isso aqui, quando nós percebemos Paulo e Ananias Nós percebemos que a nossa conversão passa pela mediação da igreja A pessoa pode dizer Eu rezo sozinho, eu vivo sozinho, eu faço a minha igreja Eu não preciso de igreja, não preciso de religião Todos os textos vão apresentando a necessidade da mediação da igreja E Ananias representa a igreja Que acolhe Paulo, que abençoa Paulo e de certa forma envia Paulo Dali ele é enviado a pregar Nós não somos, não nos enviamos a pregar por nós mesmos Alguém pode dizer, eu tive um sonho na noite e agora passei a ser pregador Fundei a minha igreja O outro tive uma experiência e agora passei a ser pregador e fundei a minha igreja Na igreja católica não é assim A igreja católica, todos são enviados a pregar Ninguém se envia a si mesmo Eu como padre fui enviado por outros Pelo bispo, por outros sacerdotes a enviar Assim é sempre a dinâmica Ninguém vai por si mesmo, mas vai enviado pelos outros Por aqueles que já estão pregando Que nós possamos também anunciar a palavra E nos converter como Paulo fez a experiência Música 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 Música